falou rodamos pessoas voltei pessoal para mais um vídeo no canal meio povo diretamente da frança gente ainda to na frança tem muitas pessoas falando assim pra mim no instagram e eu acho que a vanessa foi pra lá tá morando lá e tá escondendo de nós não quer falar pra nós não daqui a pouco ela solta me mudei para a França não é só férias E hoje é o nosso último dia Na França Último dia em Paris Estamos indo ali realizar o sonho do Marcelo, né amor? Na verdade não vai ser um sonho só É, porque Pelo menos assim, depois vocês vão entender, né? Mas hoje é o nosso último dia Aqui Foi uma viagem muito boa, uma viagem muito gostosa Fiquem tranquilos que eu vou gravar pra vocês O preço, o custo Explicando tudo que muitas pessoas estão perguntando Mas a gente precisa terminar a viagem Pra poder depois falar pra vocês Olha, o tanto que eu gastei Porque daqui pra Portugal ainda são 1.800 km E a gente precisa gastar muito ainda pra voltar Então por isso que eu não gravei nada E outras pessoas estão me perguntando Vanessa, qual que é o valor do aluguel do carro Pra vocês ficarem aí? Não, é carro próprio Não tem como, gente Também é nosso carro, a gente não arrendou A gente veio e não alugamos carro A gente tá com o nosso carro, a gente veio de carro Essas pessoas que estão perguntando Vai aí no canal e acompanha o vídeo Que tem a saga do início, gente Viemos de Portugal pra França De carro Depois vamos falar pra vocês o custo e tudo mais, tá? Mas agora fiquem aí com imagens da cidade de Paris Que a gente vai gravar pra vocês um pouquinho E já já vamos ver aí qual é o sonho Que o Marcelo vai semi-realizar, né vida? Semi-realizar E eu tenho agora um paparazzi Por que eu tenho um paparazzi? Porque agora o meu filho deu pra gravar eu Oi, filho Eu nunca gravou Não? Então o que você tá fazendo? Nada Então por que você tá apontando o telemóvel pra mim? Pra eu parar o circo dela gravando Ah, só pra fingir, né? Mas é isso, meu povo Vem! Aí, meu povo Olha onde nós estamos No estádio de Paris Parcela veio pra um lugar aqui Que eu acho que não foi muito bom Pensa num estádio grande, meu povo A gente anda, anda, anda E a gente tá dando a volta nele Estamos tentando achar a entrada Tem duas caminhões aqui Que paravam entre aqui Erramos aqui Achei Tá, tava tudo fechado Porque a gente tava dentro do outro Ó, o pessoal É, o pessoal também adora o que eu Com a camisa e tudo mais E eles ganharam, né? De 4 a 2 Só pra deixar bem claro Que eu sou uma pessoa super... Menino, né? Menino, né? Não fez nem um gol E nem um mestre E ainda estamos dando a volta É um casco de metal por ele todo, né? Muito bonito Olha, Lise, olha, o que é isso? Ó, o que é isso? Ó, o que é isso? Ó, o que é isso? Como tá escrito? Não, bem vindo e Bem vindo e leo Messi É, amor Já que eu posso Hoje é de graça no parque, pessoal Porque senão é caro pra carinho É verdade, gente É... Uma horinha, 6 euros É isso, vida? Eu tô com essa camisa Que é a única que eu tenho É, porque não é, né? Mas tá bom, né, vida? É o que tá tendo, né? Foi uma das vezes Que você mais desceu rápido Todo lugar que nós para Você ficava dentro do carro Por quê? Gente... Ele nunca descia rápido Já que eu não vou entrar Que a verba não deu A verba não deu Vai entrar? É, na verdade é que a gente... Não, não tá podendo visitar, meu amor Eu fui ver pra você Eu ia te dar de presente Eu ia te dar isso Eu ia te dar Não tá podendo visitar Tá fechado Eu acho que é porque Teve jogo É tudo uma questão Não tá podendo entrar Mas se puder entrar A gente vê ali, quem sabe, né? Vai que rola Tá calor Gente, o Marcelo tá tão empolgado Mas tão empolgado Que ele me largou Ele me largou Eu tava colocando a Valentina no carrinho Ele me largou e falou Eu vou ali ver, vou ali ver Você, você vê aí, vê aí E eu, eita, Jesus Nossa Como pode? Já tô refletando mais bonita E ele tá empolgado com isso aqui Homens, né? Ele quer ir ver Sabe o que ele quer ver, meu povo? Ele quer ver quanto que é pra entrar Ele tá falando que tá funcionando sim Que eu tô falando que não está funcionando Só pra ele... Olha lá onde ele tá indo Na bilheteria, tá vendo? Falei? Tá ali Falei pra ele tirar a foto ali Mas ele tá indo de onde? Na bilheteria Por quê? Porque ele quer ver quanto que é pra entrar Se ele quiser entrar ali, entra sozinho Porque eu não vou gastar dinheiro com isso, não Não ligo pra isso? Olha lá, olha lá Ah não, meu Deus Amor, volta Amor, vambora Vai lá pegar a máscara no carro pra gente entrar? Não, é 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 Não, meu amor E isso aqui O que que é isso aí? É que eu vou estar Eu tô falando disso Ah, isso não é não Vai, vida Pegar a máscara Não sei se tem alguém famoso aí, gente Mas que tá com Com Alguma TV gravando alguma coisa Olha lá, tá vendo? Alguma matéria de alguma coisa Tá Agora Vou lá Nós brasileiros Falar em Em Brasília Um festeweek Olha que top Com o quê? Não tem problema O Marcelo não quer tirar foto Porque o pessoal tira com a camisa A gente queria entrar lá pra ver a camisa Mas você quis vir aqui primeiro Eu tiro sem camisa Porque eu não tenho camisa Não ligo pra isso? Olha a entrada, gente Queria que ele entrasse Mas não rolou O povo todo tirando foto Gente, o rapaz parou a gente ali Que ele tinha comprado a camiseta oficial E aí o Marcelo foi tirar a foto E ele É Não sei o que Tipo assim Querendo que o Marcelo tirasse a foto E emprestou a camisa Pro Marcelo tirar a foto Aí o Marcelo ficou Porra, agora eu vou lá comprar, cara Agora vai ser Aí Aí a gente saiu da fotografia Aí parou o outro cara E olhou pra ele E fez assim Menino Tipo assim Aí ele Ó, agora eu vou começar a comprar É, agora a fila também que tá, Marcelo Então, mas porque Eu sou por comprar Eu compro a do Neymar Não, tem que ser a do Neymar Aqui o pessoal comprou Olha que o pessoal comprou Essa Isso aqui é top Porque o Messi entrou agora, né A gente tem que comprar Do menino Menei, né, vida? Ah, eu acho que sim Agora a fila tá maior Olha aqui A fila tava menor E agora A fila A fila tá maior E tá tendo alguma reportagem da TV ali Aí, gente, ó Rapaz da nossa frente Ó, menino Menei Menino Menei Mais Júnior Olha, gente As camisas oficial Essas aqui não tem nome Não tem nada Tá 90 euros Olha E aqui tem a do Messi, ó As bolas Short Olha a loja que fixa Marcelo tá lá perdida Eu não sei na onde 90 euros, gente Vocês acham que é barato ou não? E olha aqui que fixa Tem coisas, hein, amor? E essa, vida? E é bonito, gente É bonito Falar que não é A loja em si é bonita Vamos ver aquelas camisas lá, amor Olha 90 euros, hein, vida? Ó o menino Menei, vida Tira uma foto aí No menino Menei Gente, vocês compram uma camiseta E aí ali Vocês mandam estampar na hora Com o número que vocês querem Tem todos os números ali Tá vendo? Ó, Neymar Júnior Olha lá O camisa 10 Vocês estampam Na hora Pegamos um bonezinho Aqui pro Marcel Vamos olhar Levar um bonequinho do Neymar, gente O Neymar já é feio Mas ele ficou mais feio ainda Nisso aqui Colocaram uma boca rosa nele Olha, não parece nada o Neymar Mas é o Neymar Lembra? Mas não é igual Olha lá, gente Olha, escrito É 165 euros Camisa 10 Camisa 20 Aqui não é Camisa 19 Ó Comprei, ó Mas ele comprou um bonezinho Olha lá Uma coisa eu comprei Comprei o menino Ney Comprou o menino Ney Que não parece o menino Ney Que não parece o menino Ney Nem mais Júnior Tá feio, hein, meu filho Olha lá 6 euros o menino Ney O menino Ney Da cara da peste Pronto, gente Sol do Caraças Calor do Caraças Camiseta Por fim 90 euros Mais 18 euros Pra você colocar o nome E o número Compramos o bonequinho Do menino Ney E o boné Marcelo não quis levar A camiseta oficial Falou assim Que se for pra ele comprar Vai comprar do Brasil Falou que se for pra ele Comprar a camiseta oficial Ele vai comprar a camiseta oficial Do Brasil Enfim Agora o que vamos fazer Trocar a Valentina Ir pro apartamento E o que Tchau França Ui, tô caindo Tchau França Tchau Paris Ui Tchau